Acesse o site www.internet.com.br E aí Acesse o site www.internet.com.br It's so cute. Let's get the cat. Don't forget about it. This man is the sweetest. He's the sweetest. He's the sweetest. He's the sweetest. I can't. I'm going to get the baton here. I want that great one. I cannot control all of them. He's too many. E aí Eles decidas Ai, eu vou me dar um minuto Lá no minuto Lá no minuto Lá no minuto E aí Eles decidas E vocês vão me amar E vocês E aí Como é que eles Tomem de vocês Tomem de vocês Eles decidas E aí 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 Qu les regros E aí Tomem você E aí E aí E aí E aí E aí Jair, eu estou com a história de tudo isso, porque você está aqui! Eu te pedo, eu te pedo! Eu te pedo! Eu te pedo! Eu te pedo! Eu estou com você! Eu estou com você! É você! E a gente tem que ir para o barco! E a gente tem que ir para o barco! eu já estou falando o que eu vou dar a sua linda de quatro de quatro o que você quer eu não sei eu não sei eu não sei que eu não sei eu não sei o que você quer você quer ela está ela está This girl is sweet. Actually, Slepo is a boy here, man. He's not for that. He's whining. Não, 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 não. A cifra é tão fácil. Ele, 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 ele sofre tudo de... Lembra de si? Quê é isso? Hello? Edith? Isso aí de como o Reba quer frente. Hein? Quê é isso? Quê é isso? Quê é isso? O que nós temos aqui? Ele não sabe você. Ele pode te chamar. Ele vai me para. Eu não sei como você. Ele não está respondendo para mim. Eu não sei que você faz isso? Ele não está respondendo! Ele não está respondendo! Ele não consegue si confiar. Ele não está ficando com eles. O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? O que é isso? Lembre de cima para cima Lorre, eu vou subir 20 minutos Vou subir 20 minutos Vou subir 20 minutos Vou subir 20 minutos Eu vou subir 20 minutos Eu acho Ok Olha só. Eu não consigo ir! Eu tenho que ir até. Olha só. Coloque-se aqui. Aqui! Aqui está o seu carro. Aqui está o seu carro. Eu tenho que ir para o carro. Aqui está o carro. É isso aí. O que é isso? É a minha mãe. Não sei se que eu vou fazer isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Não. Sim, o que você tem? Eu estou pensando... Pensar sobre o que? Eu acho que você deve visitante Sharon e... ...beg sobre essa ideia. Você está na posição de fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai ir para Sharon, fazer a conversa e pedir ela ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que ele vai fazer. Não. Você não tem uma escolha. Não, eu não tenho uma escolha. Vá e terminar a escolha. O que você tem? Eu disse que terminar a escolha. O que você tem? Eu não tenho uma escolha. Eu não tenho uma escolha. Eu não tenho uma escolha. Vamos lá para casa e soltar isso. Eu não tenho uma escolha. Eu não tenho uma escolha. Você pode me abandonar assim. Por favor, isso é meu trabalho. Eu pegue. Eu não tenho mais interesse. Eu não tenho mais interesse. Mãe disse que eu não deveria voltar para casa. Por favor, não faça isso. Eu me desculpa. Eu não tenho mais interesse. Você não tem mais interesse. Continue com a vida que você escolheu. Você está me desculpando. Eu não tenho mais interesse. Você não entende? Você não entende o que eu estou falando? Eu posso fazer isso de maneira como homem e mulher. Não. Isso é tão lento. Não há nada para ser. Não é como eu não me deixei todos os seus desejos. Cada vez que você quer, eu me deixei. O que você quer? O que você quer? Ele disse que eu desculpa. O que você quer? Eu não tenho mais interesse. Eu não tenho mais interesse. Eu vou fazer isso. Vou te tracar. Por favor. Eu pegue. Ok? Sequi, sequi. Quem vai lá com você? Sequi, sequi, sequi. Sequi, sequi, sequi. Meu bebe. Você viu? Mano agora. Não vai lá. Ela é o primeiro. Precisa. Se você quiser tomar um carro, de novo. Se não, se tem que tomar um passo, aqui, para não conseguir. Se não ver o dia, não deras. Não estou aqui, não deras. Não deras. Se, 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 se. Não deras, não deras. Se não, na verdade. Se, 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 se eu, não. Não vai fazer um passo. Não vai usar. A ver. Seque, bebê. Seque, seque. Seque, bebê. Isso não é o que você está fazendo. A ver. Isso é o que não tem o resto. O que você está fazendo? Climba. Como você está fazendo isso? Você conhece todos eles? Seque, seque. Beleza. Você sabe o que? Não se escuta muito. Não me engança. Não me engança muito. Não me engança muito. Não me engança. Não me engança. Vamos, vamos. Seis esp 감 woman, está a vontade. Não me engança muito. Não me engança muito. Cuidado só muito. Seque, seque. Seque, seque. Seque, seque. T Zero e Vinilar, seque, seque. Eu vou me engança. Esse cara vai virar e vai virar essa casa. Deixa ele virar e virar outra garota. Eu vou virar ele. Eu vou virar ele. Eu vou virar. Eu vou virar ele. O que é deresa sobre essa decentralized? Por que você está, não é? Por que eu não estou sante essa. Tinha isso. Mirar aqui vem e voar Sharon para essa casa,PEpar pixels. Por que você não vai entrar essa casa. Crie porque isso? O que aconteceu? Sharon me enviou de sua casa. O que você estava esperando? Para ela te hug? Kisses? Depois de tudo que você fez? Vamos lá! O que você disse? Você sabia que ela não ia me ouvir, ainda que você me enviou. Adia, eu não me importo como você vai sobre isso. Eu quero voltar para aquela garota, me enviou a 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 garota. Eu não posso fazer tudo isso. Eu tive um dia estressante. Tudo que eu preciso agora é freshen-se, fazer algo bom e dormir. Então, por favor, eu vou evitar você. Eu vou evitar você? Você vai vir a garota para essa garota? Eu vou voltar para a garota, eu vou voltar para a garota. Eu não sei se você deve evitar você. Eu vou voltar para a garota. Fica, você deve voltar para casa. Você não pode deixar outra garota para a garota. Você não pode construir e outra garota para você. Tudo que eu quero é paz. Paz de mente. Você não pode deixar todos. Você não pode deixar todos. Você mudou o seu telefone. Você está conectado por todos. Você está conectado por todos. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Whatever Eddie wants to do, I don't care anymore. As a matter of fact, I'm planning for divorce. No, my darling, you don't do no such thing. Every marriage has its own crisis. If anyone is telling you what to worry, that person is deceiving you. This is one of the challenges you are facing in your marriage. And your ability to overcome it with your head, still standing tall, is what makes you a superwoman. Oh, wow. Superwoman indeed. Nigga, I can't take everything, but definitely not the promiscuous husband. Eddie, when he viewed my life, it's gonorrhea. That guy who was destroying me, it's gonorrhea. What? Gonorrhea. Are you telling me that Eddie infected you with STD and you are just saying it now? Nigga, you needed to have seen me. scratching on the road like a mad person. I would just scratch in my private parts. How am I lesson? Like, seriously? Oh my god. This is unbelievable. Nigga, tell me. Tell me how much more of STDs will I suffer in the hands of Eddie? Tell me! Oh my gosh. How much more STDs do I have to suffer? Girlfriend, you have no idea what I went through. I saw a pill. Babe, I saw shaggy. I don't know how you went through all that. I had no idea how you went through all that. It's such a pity. Do you know what baffles me? It baffles me instead. It is not even consigned over our childlessness. It does not even consign him. It is not even bothered. My dear, children will come at the right time. Hmm, yes. So let me ask you, when is the right time? Darling, your marriage is just two years old. And you're already bothering yourself over nothing. I can't believe you will leave your house for another woman. Is that what you are doing? You're trying to tell me. Hmm? Seriously, you have to do something about it. Don't sit here telling me a different thing. Stay home. I cannot go back to that house. I can die at this age. In that sham called marriage. Marriage to Eddie is the worst mistake I've ever made in my life. He will hear from my lawyer. Furbish. So Eddie, what do you mean? That she's not back? Oh my God. This is not nice. I think you need to intensify your efforts in searching for your wife to bring her back home. Let me call you back, please. My wife just came back. I'll call you back. Hello, baby. Hello, my darling. How are you doing? You're welcome. Oh, thank you. I was talking to Eddie before you stepped in. Okay. Take, take, take. What's this? It's a sex menu. A sex guide for men. What's it for? My darling, someone recommended it. So I decided to buy it for you to help improve your sex life so you can satisfy me on the bed. Also, to help you acquire more skills and different styles of love making. What is the meaning of this? Did I at any point tell you that I need a book to enhance me in sex making? You're shocking. Darling, I will not complain again. If you cannot read this book, I'm going to go out there to get myself sexually satisfied. I will do the unthinkable, the unimaginable, if I don't get what I want from myself. My so-called husband, I will land in the arms of a gigolo that will give it to me left, right and center. You don't know what you are playing with. If you try this, I will do something you would never imagine. My darling, can you please start by reading this book and do what you're supposed to do as a man of the art. I need to read this book for this book. The book is a village 으ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O que é esse? Esse é esse aqui. É que é isso? É isso? Você vai te ver disso? Você vai te ver? Tá станiedo aqui. Ei! Vamos lá. Você está ouvindo. Eu me engorda. Você vai te ver. Eu perro te ver. Por que acabarei você pode me derră? Tenho como você apresua, tem por essa casa. Ok, mas agora se Francur- rompeț, vamos não me derr ott. Começou que apa a você? Um, aquele que ela é uma gyro milhões. A Jinping não vai ficar nke sei o chingamento de nós. Ela não vejo isso antes do que não. Um, vamos lá! Fale-te sezamão. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Três contas. Fale, vai mas aqui dentre, estamos. O swepteste. Espere, 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 espere... Ah! Meu sangue ou meu sangue? Não é bom! Como você... Segura, não importa o que você não deve estar em casa... Sim, eu quero ir. Você é muito estúpido. Eu posso... De fato, voltar. Voltar! O que é isso? Efemi, você vê que você faz isso para o seu lado? O que é isso? É assim que a sorte, não faz isso. O recurso não vem! Eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma beleza para você. Tá bom. O que é isso? Você já está usando o seu avdoc? Essa secaira, ela é ótima. Ela é pego. Você me me diu. Você falou que não faz isso para mim? Você... Que eu você... Eu tô praga? Praga pra eu. Isso é a verdade. Isso é a verdade. É bem. Não é, não! É... É... É! Você então vai para a vitória? Não, você vai para a vitória... Você vai para a vitória? É... E aí directed tchau que ela não comeu olha o cara não vai dar huracão e aí ok ok o cara deixa eu entender olha a face olha a cara uma cara que não quer vai para o cara Ah o cara que acontece E o cara está dizendo Mas agora, ela será um troublemaker. Troublemaker! Mas ela é. Troublemaker! O que? Masca, masca, masca! Masca, masca, masca! Masca, masca! O que você quer dizer que você quer fazer? Não? O que você quer dizer? Olha! Let's do isso! Ah! Yeah! 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 O que você quer dizer? Ah! o mesmo ah que isso está aqui eu não sei que não é feito ah isso é seu casamento ah, bebê que é aqui do seu pai seu pai já é aqui é show glass ah não, eles estão fazendo a mensagem é a televisão Por isso, eles assistem as pessoas que não se comunicam. Ei! 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 Quem você quer? O que você quer? Não tem respeito. Não tem respeito. Não tem respeito. Ei! Ei! Quem você quer? Quem você quer? Mami! Quem você quer? Mami! Quem você quer? Quem você quer? Quem você quer? Quem você quer? Você quer que eu peguei, eu quero que eu não me peguei. Eu me desculpe. Eu vou me... Meu irmão me derguei que... Ei! Ei, beleza! Meu irmão... O que... o que... o que... o que meu filho tem a de fazer com você? Você quer que eu me peguei com você? Você quer que você faça? Eu não sei se... Onde está Edwin? Edwin, bebê? Você me fez? Ah! O que você está fazendo? Eu não sei por que você está aqui! O que você está fazendo aqui? O que é a menina dessa embaracidade? Edwin, bebê? Nós podemos ver onde está. Edwin! Como você está aqui agora? Como você está aqui? Edwin, eu não sei. Você me fez? Mas eu não sei se você é que minha mãe foi mais que eu tinha? Eu estou fazendo isso. Eu que você kêna que o cara deve ganhar. Eu não sei porque é isso aqui mesmo. Porque ele não acuse para mim, meu filho. Eu falo... Edwin! Como você quer que me acuse meu filho? Não acusei ele! Eu estou com o quê! Como você quer que minha filha tenha uma olhada com você? Edwin! Isso o son assim é assim! Se estando com você que não é tão mal! Eu não estou com a uma olhada com você. Eu vou demorar com você! Edwin, você tem nada a ver com isso? Mãe, por favor, calme-se, deixe-me lidar com isso. Ok. Ok, lidar com isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não... Não parece que você está um... Que foi? O pai, é o dia da tarde. Tá tarde. Eu sou a Kezaya. Que bom que você faz para você? Kezaya? Kezaya. Kezaya, que o que eu faço para você? Edy sua mulher Eu não entendo o que aconteceu hoje. Eles enviam você... Não, só olhe para você. Olhe para essa casa. Você diz que você vai ser a mulher Marocanã. Você está ok? Hein? Marocanã? Quando eles dizem que você vai ser a mulher. Não deixe a mulher. Eu vou te dizer que o exibir é um homem que o exibir é mulher. Não, não, não é? Você está ok? Eu não entendo. Eu vou te dizer que o exibir é mulher. Mas eu não tomou o exibir hoje. Mas você não vai ter a mulher. Se você olhar, olha, você consegue. É impossível. Como uma querida humanidade, Você precisa de ajuda, se você está hungry ou se você for de find-se a work. Eu sou um bom cidadão, tenho a mente de Deus. Eu vou falar com o Morroga. Ele pode fazer a casa da casa para nós. Se você quiser, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com o Morroga. Não, 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 não. Não, não, não. Eu quero te ajudar. Você me deixa terminar. Você acha que eu preciso ajuda? Não sei, não estou por isso. Não sei. Eu vou te ajudar, não sei. Não sei o que estou, não é? Alguém não, não estou por isso. Eu não sei de novo, mas eu posso te ajudar. Mas o que eu posso te ajudar? Você é um bom inglês? Eu posso te ajudar. Eu soube ! Sim... Eu estou falando sobre as mulheres. Se você trazer uma gate, clere isto! Se você abrir esta gate, você irá se e você Bernardia. Então estou fazendo isso. Nãoicle o trabalho. Ele quis me ajudar. E você conseguir. Eu posso me ajudar e você conseguir. E você não deu o meu caminho. Você vê o que eu vou fazer para você? Não, 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 não! Um! Devemos! Um! Um! Devemos! Descubra! Ade, 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 Ade! Eu toro de você! Eu toro de você! É isso aí! Aqui, aqui, aqui! Eu vou rodar, eu vou rodar! Eu vou rodar aqui, eu vou rodar aqui! Fala! Fala, Fala! Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, 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 Fala Eduene! Edueneb Fala Edueneb Fala Edueneb Fala Edueneb Me Edueneb Fala Edueneb Fala Sekirato Quando eu being here Não, eu não beso entretendo isso Não me atreça. Não me atreça. Diga que você vai ver. Eu vou ver. O que você está fazendo aqui? Estou ameaçada. O que? Você está ameaçada? Estou ameaçada. O que aconteceu com essa casa? Você está me mostrando? Ele tem a um cara. Deixe-me. Eu vou abrir a mão. Estou ameaçada. Estou ameaçada. Por que você está fazendo isso? Se você não me conhece hoje. Estou ameaçada. Estou ameaçada. Vamos, vai no ar e. Tentes em casa. Oi, estou ameaçada. O que? Tudo bem. Não. Porque nesse dia, ele explica o dia. Essa noite, eu tive soin. Eu não sei se você perguntar por onde ele tem. Eu não sei que ela é Siam. Eu não sei que ela é Siam. Ele é muito. Eu não sei que ela é Siam. Eu não sei que ela é Siam! Você vai com essa! Você vai com isso. Você vai com isso. Você vai com isso. Se não me derrota, eu não me derrota, eu não me derrota! Não, não me derrota! Não, não me derrota! Não, não me derrota! Eu vou me derrota como soup! Você ouvir? Você me derrota como uma macrata? Eu vou me derrota como uma macrata! Você vê? Morão, se você está me derrota para me voltar para o Edi... Then I'm sorry to disappoint you. I'll do no such thing. I'm better the way I am. I hope you know what you're doing. For any information, your dad's gotten to a guest pregnant. You have no email. What?! Ei, 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 ei! No way! No way, mamma! It's not possible! I begged you. I pleaded with you to let go and touch a postman. You see, for that two months now you left your home and walked away. All this made your way. No, no! No! Oh my god! No way! No, Eddie cannot do this to me. Eddie cannot disgrace me like this. I cannot be in water until put inside my eyes. No way! It's time to pass my eyes. It's time to pass my eyes. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! He's so good on you. Quiet. I need to come back with my mom. What's my mother? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok Sekiratu Sekiratu Stop calling my wife Barrett, stop This one He forgets his womb sis He knows that guy, he doesn't believe his womb sis Mami, you need to see where you pick it for the mac me It's sweet It's sweet It's sweet It's sweet It's sweet Shut up The same way, Eddie call me my love When he's working out with me Oh my love I made love to you I can't take this anymore I can't Why they don't? Listen We are doing DNA Yes I made love to you only once Yes Once DNA test is needed here I'm not even sure the baby is mine Oh Yeah I can't You have been shining yourself up and down Just for it is So until DNA test confirms that the baby is mine You are not yet grounded So be careful Mas eu estava dizendo que eu tinha minha mãe! Eu tinha minha mãe e eu sou ela, eu era minha! Porque você me toucha muito tarde, meu coração! Não faz sentido em que eu não estou com quem está. É séquete o que você está aqui? Você tem que fazer isso? Não, não tá! Mãe, você esqueceu do seu garoto. Você sabe que eu sou um dragon. Você vê que eu estou aqui, eu sempre gostei, Mas você vê que você sente como um cara e está. Nossa Senhora! Você está falando de um homem que você está falando? Não, não. Você pode me tocar, você vai me tocar. Você pode me tocar, não? Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Baby, eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Pelo menos me me desculpe. Eu vou te dizer... O que é que você está me desculpando? Baby, eu vou te dizer... Por todas as coisas que eu fiz... Edi, você fez tantos rossos para mim. Como eu disse antes, o que as mistérias fazem, as as pessoas não fazem? Diz-me. Você não é só. Você é só. Você é só que você está dizendo, você é só, você é só, você é só. E você está fazendo a mesma coisa. Ok, fine. Eu vou até mesmo. Você é só que você não precisa. Você faz tantos rossos para mim. Você está já se voando. Você está na minha espécie, seus filhos estão não lancados em mim. Eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Isso é o que você sempre diz a mesma coisa. Você é só? Você é só? Eu sou? Eu sou? Eu tenho que pagar uma espécie. Eu tenho que te pagar uma boa pessoa, A morte não se torna a morte. Não há um negócio que preaches esse mundo! Mas não... Eu comecei a realize que todas as pessoas que estão no povo Só um momento... Olha como você está nos amando! A morte não vale a sorte 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 É a sua falta Forgiveness? Fine Fine Eu vou me desculpar Mas em uma condição Que é? Os idiota Seus cair em casa Eu vou me descer minha casa Eu vou me descer Eu vou me descer Eu vou me descer Eu vou me descer Dei eles Queillingem Eu af Filhar Você tem que dividir community Para acertar a paternidade do outro Caralho Mas da suicida Então Will you allow them to stay with us? How to find them in your own health? How to find them in your own health? How to find them in your own health? With the truth, I will love them I want you to stay with us I want you to stay with us With us, we'll be doing everything Música Oh, my one minute man is back O que é que é uma forma de convocê-lo de um homem que você chamou o seu husband? Oh, eu não tenho um husband. E ainda eu te deixei um filho, e você te deixei um filho. Como meu amigo Eddie, que te deixei um jovem e um jovem abaculhado e um jovem abaculhado. O que? Sim, mas a fato, Eddie te deixei um jovem abaculhado e um jovem abaculhado, então ele não me deixei um jovem, três jovens, então você deve ser grata por o que você tem. Como é que é meu negócio? Se ele gosta, ele vai marcar 100 jovens. Eu não me importe. Você sabe, Eddie é muito feliz que eu não tenho um jovem. Eu teria que iria. Oh, você está olhando para mim? Oh, eu sei que você não quer que eu tenha um jovem abaculhado. Oh, meu querido, se você fizer, eu vou enviar você para o seu jovem abaculhado. Você conhece me. Você conhece o que eu posso fazer. Você não tem me. Eu vou fazer isso, querido. Por que eu tenho essa sensação que essa coisa está em frente a mim é algo que está em frente a algo. Algo que diz que há um jovem abaculhado em um jovem abaculhado que ela está usando a sua jovem abaculhado. Sobria, ela estávando me envolver de sexo. Por que você ainda está ao lado de cá? Você não tem me abaculhado. O que você é? Você está me abaculhado. E você está me abaculhado? Oh, por isso! O que é isso? Você é o primeiro que tá te ajudando? Ah. Come on, is your friend Udi not cheating on his wife? Let me tell you this, if I get hold of you or that person who is giving it to you the way you like it, you would regret my actions. I am not threatening you, it's a promise. You called me now because I'm asking for my rights. Yes, I called you now and that's what you are. Listen, I understand where you are going. I swear to God in heaven, if I get hold of you or whoever is making you feel the way you are feeling, what I will do to the board of you, you will live to regret it. If you are tired of this marriage, you go back to your father's house and stop wasting my time around, get me a divorce and that is what I said. You call me a narc? You are a narc. Because I am asking for what is my right? Is it? You agree with me. One minute man, that is what you say to me. How do you? I'm. I can't do this now. What are you doing now? I cannot witness it. Give me the board now. Give me the board, give me the board. Boa! Sim, eu vou pegar! Yeah! Boa, boa, boa! Give him the ball, give him the ball, give him the ball! Pass the ball, mano! Pass the ball to him! Pass the ball to this guy! This is all what he knows how to do. Go to the office, come back in the night, to watch the ball. Mecca! Can't you see I'm watching your candy? What's the name of this thing? Please look at me on the pen in this house. I'll try to sit in and watch the ball. If you ask me a question, what else do I do in this house apart from sitting and watching football? Well, in case you have forgotten, football is beyond a hobby for me. As a matter of fact, the last time I checked, football is part of my life. Oh! Really? Football is your life and your hobby. Okay, Austin, what else? What do you mean? What do you mean? No, tell me, what else? No, you need to ask, what do you mean? Please, I am not in the mood for this fight because it's obvious you want to start off something this afternoon. So just leave my due, let me continue with the football I was seeing before you step into this place. No way, I'm not going anywhere. Nekka, you are looking for my trouble. I'm not. Nekka, you are looking for my trouble. I'm not. Nekka, you are looking for my trouble. I'm not. What do you want? Excellent. Now you are talking like darling. You know, I want you to make a sweet, sweet life. So apart from sex, there's nothing else you could talk about. Every time sex, 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 sex. Which one is sex again? Which one is sex? Love making, love making, love making. Is it a love making way through this marriage? My darling, sex is good. You can make love to your wife, anywhere, anytime, any day. Really? Well, sorry to disappoint you. I am not in the mood. Oh my darling, don't have to worry yourself. I am going to put you right away. I am not in the mood. Nekka, just stop what you are doing. I am not in the mood. Seriously? Maybe. Soon I am going to put you in the mood. You are sitting on my Jojo Loco. Stop it. You are playing with my Jojo Loco. I am not in the mood for this. I will drag it more, baby. Nekka, 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 Nekka. You are sitting on my Jojo Loco. Can you stop this? I am going to roll it off. I am going to drag it more. Let me ask you. Of what use is it that after doing this you will still complain? Maybe. That is the point. The point is for you to make me feel like a rare woman. Nekka, Nekka, that is my Jojo Loco you are sitting on. Nekka, stop grinding yourself on my Jojo Loco. Stop grinding yourself on my Jojo Loco. Listen, listen. I am not going to live in the mood, okay? So stop complaining. So, my darling, listen, stop complaining. Get up from my Jojo Loco. I am not in the mood. Stop! You said you are not in the mood, right? Yes, I said so. Then let me put you right in the mood. Give it a minute. A minute. You will be in the mood. Nekka, I said I am not in the mood for this. Nekka, 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 I am not. Nekka, 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 Nekka. I am not in the mood. I am not in the mood. Okay. Ah, ah, ah. But let's go. Oh, my God. Come on. Come on. Come on. Oh my God! I have something on the floor! Take it, take it, take it, take it! Oh! Hey! Oh, Renato, why now? Then you should have given the ball! This is a red card offense. What is wrong with this ref? This is a red card now. Why is he doing this? It's clear now! See it, see it, see it! I don't even know what is wrong with this people. Renato! Get in! My darling. Hi. Dinner is ready. Can I serve yours? I'm not hungry. Don't worry, I'm not hungry. I don't understand. You mean I just wasted my time and energy for nothing? Oh, what is this now? Why are you stressing me? Why are you like disturbing me? You might as well go ahead and eat the food so it doesn't seem as if your energy and time has been wasted. Eat the food yourself. Austin. Can you just cut that crap? Cut it! I'm not in for your jokes, okay? The dinner is prepared, so when you're hungry, go and dish one. I don't know. I'm sorry. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Come on. I would like to ask you for a favor. Would it be fair if you stopped preparing my meal in this house? Excuse you. You heard me. Henceforth, anything you prepare in this house should be for you and the kids alone. Did you just say that to me? Austin. I want you to stop making me meals in this house. Thank you. Thank you. Why? Austin. Did you just say that to me? I should stop making me meals in this house. For what? What did I do? Why? Why? Austin. Austin. I want to stop making me meals in this house. For what? Austin. Austin! 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 I can't wait for my Christmas to shoot out! So I'll start showing up, and be braggin about it. Eu quero te fazer um gênero. Ai quei! Quei quei! O quei! E o meu amor de conhecimento de Odette. Ele disse que ele estava na sua vida. E o meu amor. Agora vamos no amor. Você deve ter um gênero. Você deve ter um gênero. Você não vai na minha conta é no sense. Por que você vai na minha pergunta é no sense. Quando você vai na sua vida e vai no capa, você vai na sua ochina. Com uma pessoa. Você vai na sua cor e eu comentar com você. Você vai me na minha pergunta é não sencente que você vai na minha vida. Você vai me derrubar. Hoje você vai na minha vida. A minha vida é não, eu vou te dizer sempre. A minha vida é não, a minha vida é abanço de uma casa. Quando tivésseis de novo eσω a minha vida, você vai deixar de se divertir e disso aqui. Mas isso é seu suado. Você sabe que é um pouco de um pouco de um pouco. Um pouco de um pouco. Mas você já vai ver se eleve. Então você já vai ver se eleve. Que está acontecendo aqui? Como que dois adultos sejam com a dina para que você deve ter feito propriedade? Não é uma humanidade, não é uma humanidade? Isso é uma humanidade e não é uma humanidade. Que coisa é isso? Se derramam a cozinha da brincadeira Quem gosta da minha camada e deidencial Vou primar ali Eu quero saber que você está fazendo isso. Eu quero saber que você está fazendo isso. Desculpe? Você disse? Eu disse, desculpe? Eu gostei. Quem é o seu husband? Ah, você. Zajon, diga essa pergunta. Zajon, diga essa pergunta. Ele, diga. Só... 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 Só você está me arrumando meu quarto. Então... Você sabe o que? Eu... Devoar você... Você sabe que eu estou indo pra mim? Você sabe que eu estou indo pra mim? Eu estou indo para mim... Mas em relação ao meu quarto, porque eu estou indo para mim. Porque eu não vou ficar sem medo. Isso é tudo. Entendido. Eu estou indo para você, eu estou indo para mim. Você sabe o que? Eu estou em o resto do meu nome hoje. E, acredito, eu não sei. Então, eu vou fazer isso aqui. Ok? Eu vou fazer isso aqui. E quando eu vou voltar, eu vou fazer isso aqui. Como... SPARCLING CLEAN! Se eu chegar aqui e voltar, e você não vai fazer isso aqui, você não vai fazer isso aqui. Você entende? Não, eu não. Então, eu vou fazer isso. Acident isso. seit parar essa hygienidades, você não pode sentir que eu. Não sei se que euOLO. Você vai fazer isso. Selevenidos e citar a cura para ver a mesma coisa aqui no bordo. Feche. Seus bem pazes? Be de seией bemjente! Usa Bey�mena! Não esteja lima e venha Union. Você vai obteresse mais não. Então, você não gostaồ de venha minha pessoa em temos mesmo, Se você toma isso aqui no bordo dos cl津s, mas não. Conse adding uma mayora! Não esteja a Não, não, não! Não, não, não! Você está feliz, Adil! Espere! Espere! Você vai me mandar a letra. Você vai me matar! Você vai me matar e o quebra! Vamos a combinar o futebol agora! Não tem nada! Novo! O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver se eu. Sabe. Onde está a banho? Onde está? Onde está? Ainda não. Onde está? ele vai morrer il vai morrer vamos, eu já sei o que é que é que ela dí광etes não se preocupe ele vai morrer 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 o que é o caso? em que vem? Why they come on? ele vai morrer Não, não, não! Você não sabe onde eles vão! A gente sabe onde eles vão! Como você faz isso? Descente! Olha, eu tenho uma olhada para o carro. É uma coisa de negócio, não não me esqueça de se fazer. Descente, descente! 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 Daqui a sua filha casada! азbore! Toémettrem! Não! ! Então faz isso! Faz Ok? Descente! Descente! Encente! Vamos, vamos! Não vai! Liar em! Não vai te chamar. Tivemos que vêm alguém dá! Morar seu trabalho com! 네! Comscira seuALI afimente! Comscira seu trabalho! Hein? Então você... Para viver com isso hei foi邪� Você o enjejeu é ontário. Você defende o divórsBLS e o que skills você que está estimular ao vídeo. Exatamente. Você não precisa falar um anormal... você sabe como eu tenho Katherine. Você sabe que eu estou me saltando? Você me出来veu comigo que você давай sai a megun. Mas ele customize que precisava тот para você até esse trabalho? Para que eu não tenha coming! Vamos ora estar dentro dela. Eu falei, Wet measuringas. Sim, não, não fui emarem qualquer lugar! Você está aqui! Você está aqui quando estiver? Eu vou te disparançar. Eu vou te disparar. ahorita eu vou te fazer isso. Não sou euşam, par��. Eu disse prefere esse lugar. Se você entrar, você faz o seu trabalho. Sim. Então, você faz o que? Você faz o que? A minha conta. Que é mais importante. Você é muito importante. Você é muito importante. Come, 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 come. Come, come, come. Mas... Você quer que nós vamos com você, onde você vai. O que é isso que é tudo isso? Eu tenho um futebol de negócio. Eu tenho um futebol para me fazer. O que é todo esse nonsense? Open. Vou fazer isso. Livrar. Vou fazer isso. Viva! Viva! Como é que você conhece? Você não consegue me fazer isso, não consegue me machucar. Como você conhece a mim? Por que você conhece a mim? Por que você conhece a mim? Olha só, não vai ficar com isso. Vamos lá, gente. Não vai ficar com você! Viva essa foto! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mami... Mami... Eu estava vindo para te chamar. É Sekirato e Keziah. O que está acontecendo? O que aconteceu? O que está acontecendo? O que? Você está no meu irmão? Sekirato ama a casa. Por que Keziah bloqueou a casa? Meu irmão está vindo? Meu irmão está vindo? Meu irmão está vindo? Meu irmão estava vindo para China. Ele estava vindo para casa. Então ele estava vindo para a casa. O que mais! O que mais é que você está vindo para lá? O que mais é que você está vindo para nós? Oh, meu Deus! Sekirato, Open a casa. Você está dizendo... L keyboards яв Schwaganza Você tem umтак e dai É aquilo que você chama Aí eu não vou pegar Não peça Eu não posso pegar a authorization Eu não vou pegar isso A 1 O que eu quero happiness A Summer Eu não quero recoller Não quero isso Prefeita Upro Enja Me dá crypto Música Deτι warten Me dá Você Eles me fearam. O que você quer? Você tem que me use a flight. Você tem que me use a flight. Eu vou te dar uma mão assim. Eu vou te dar uma mão. Ei! 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 O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Me dá uma mão. Olha! Ah! Você me dá uma mão. Não é um quê? Eu estou com a mão. Ei! Ei! Ei, você não está com a mão. Eu estou com a mão. eu miro prazer have you seen it? I've missed my fright I have missed my naquim I missed my naqim I missed my naqi for making me miss my fright I swear both of you will pay dearly I'll say that my words Don't do your duty Do your duty perform your duty You know how important when naqim is in the way Some people ask their money Baby girl naqim if he has correct You know it Não há dinheiro. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Olha só. Olha só. Ele cortou por si mesmo. Você pode imaginar. Mano. O que está acontecendo aqui? Mano. Mano. Você pode puxar essa coisa fora da porta. Não há culpa. A mulher. E você. Clique a porta. Ela não é grande. Para que você tenha uma porta. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Você não conhece. Você pode. Olha só. Acorda. 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 Agora. Agora, a doutor. Cristiano. Você tem o senhor? E ele tem muito vibrante. Se você vê teu filho, quando eles me me lanc, vai lá. Ele não quer que ir. Ele se desculpou. Ele se desculpou. Ele não quer que ir. Ele se desculpou. Ele é ele é um. Ele é um desculpou. Ele é um desculpou. them, they fall I don't have them feist me They fight. they fight for Did I tell you to fight for me? Justice for the marking I feed this to you Next fight she done You have to support me Don't worry, you never saw the bag before he said he old. I didn't know he when he found my bag He saw with the gun inside now Fimando o menudo lá, haha! E eles vão kifar a dog de festa. O que eles vão te falar? Eu não sou. Temos que não se fizesse lá. Não há dog de festa, então eles vão kifar. Mas não vai ficar. Nesse lugar, eu! Nesse lugar! Minha casa está na foguete. No foguete, você está ignindo. Mas, come to think of that. O que aconteceu? Você está na casa, você está em China. Você não viaja agora. Eu esqueci o meu avião. Sim. Por quê? Por causa desses demonios aqui. Sekiratu e Keziah. Eles disseram que os médicos disseram que eu deveria ser amado com eles constantemente por causa dos bebês em suas casas. Por causa disso, eles disseram que eu deveria ser amado com eles antes de sair desta casa. Eles estão bloqueados todos os lugares. Eu esqueci o meu avião. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu estou rindo. Eu estou rindo. É o que você disse. O que eles disseram que o médico disse que deveria ser amado. É tudo bem. Mas o que você disse? Eu deveria ter visto eles e dar para eles antes de ir para viajar. Você está tudo bem? Eu deveria se sentar e fazer amor para os bebês de bebês quando meu negócio sofreu? Isso é o que você está dizendo? É incrível. Então, eles são agora de bebês, não é? Eu pensei que você sempre quer dizer bebês. Eu sei. 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 Você está com mim ou contra mim? Eu sei. Mas você precisa dizer a verdade. O que está acontecendo? Eu estou ouvindo a voz do dentro da casa. O que está acontecendo? Estou ouvindo? Eu sei. Isso é uma parte da vida que eu vejo todos os dias. Você está sério? O que está acontecendo? Não! Você está escuro. Você está escuro. Não vai me ouvir. Não vai me ouvir. É isso aí? É isso aí? Oh, meu Deus! Eu vou fazer isso aí. Eu não me dei nada. 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 Eu não dei nada. Eu não dei nada. Eu tenho um gato de carne com uma pota de soup. Eu fico com a comida. Não, eu falei! Antes de teравirão, pode colocar o seu gato? Sim! Eu pensei que estamos comendo hoje. E ela querendo comer. Não, eu não vou dar nada. Depois de todos os problemas que ele causou para o meu filho hoje, eu acho que ele perdeu o voo. Estamos aqui falando sobre o fastidão. O fastidão é cancelado por sempre. Carrega a soup para a cozinha. Beleza! Não pegue a soup! Kézaya! 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 Mãe! Mãe! Kézaya! Mãe! Eu vou me partakem rápido, faça isso! Assim, não será por mim. Eu só me partakem rápido. Kézaya! 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 Eu lembro! Mãe, eu contei! Você tem como... Can você imaginar? Como Deus arÁ com essa calamidade por mim e esse é um carro. Aqui está uma carroça. Certo. O meu caso é um carro! Certo. Don't pass to her Don't cry I'm going to fall on the floor Sing it with you Now that Adi has 3 wives How does he manage to sleep with you guys? Like someone around the world Sleep with whom? Me My dear, I stopped sleeping with him The men do 30 things and not my house I like her the men you go Seriously Seriously, você nunca vai ter sexo com o seu marido. Nega, os gays são smelly. Você tem que ver essas gays. Gays que não conseguem usar suas mãos propriamente. Olha só, olha só. Olha só agora. Eu posso imaginar a minha esposa com essas dessas coisas. Ah, não. Estão muito bem? Ah! Estão muito bem! Estão muito bem. 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 Eu tenho que estar com o atalto em São Paulo. Não tenho que estar com as pessoas. Então, você acha que estou com a pessoa que está com ela? Você acha que está com as pessoas que está se sentindo em casa? Eu tenho que ter isso aqui. Eu não posso ter esse. These girls literally do everything bad. They fight, they litter my house, they do all my world of things. They've turned my one piece of hell into a warzone. Telling you honestly. Anything is to be blamed for all the stress. He should take the major blame for bringing this whole bullshit into your home. Seriously. Nika, eu me me fixe. Honestamente, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer agora. Se você me perguntar, eu diria que é fácil por você. Nika. Nika, eu não sei o que ele pode me fazer. Eu não sei o que ele pode me fazer. Eu quero dizer que ele não pode me fazer. Ele quer fazer essas coisas. Eu não sei o que ele pode me fazer. Eu quero dizer, eu imagino. Você sabe, eu sou o que ele está de uma droga. Eu tenho certeza que ele está com a droga. Eu sou a droga. É meu casado. Mas você é a droga. Eu quero dizer que ele tem um sangue, que ainda não desculpeou porque tem as drogas. Você pode virar essa droga. There must be a way, yes, there must be a way around this whole thing. I don't understand, a way, what do you mean? Okay, let me tutorial on this. Since you're no longer first sleeping with your husband, I would suggest you get the service of a chicolo, at least. What? Nika, guess my darling. Why would you give me such an advice? I told you to your family. Exitly my darling, a family that has your best interest at heart. Get the service of a chicolo. Don't worry, I will get one for you. God forbid, come on, I reject it. Wait, your husband, he's already enjoying himself with different Dotsu girls. You have to do the same. Yes, you are human too. You are not a wooden doll, whatever. You're also a human being, so you should do something. Nika. Just think about it. Oh my God. I have lost my husband to strange girls. I do not sleep with security and desire, right under my nose, in my own house. A house that I am built with my own money. Ha. He now sleeps with them. They take turns. Once, whilst I go to my pillow at night. Let's wait for them to come back. Joseph Fleischroed This is a mant 오늘 results for that D&D. And please do not. Noon of course not for me. 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 Noon of course not for you. Noon comes back with me. Apenas! Congratulations! TNES! Você vê o TNES? E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. I can't stand the truth if I'm glaring at me. What truth? The truth is, I am going to share my mind with total strangers. I can't stand it. I love food. I never plan for all that stuff. The truth is that I can't be sleeping with you anymore. I can't. Because of my mistake, right? Yes. It is very obvious. I mean, you can't be sleeping with those dirty things. And sleep with me at the same time. Hang on now, it was in Gondawi. It was then. It was in Gondawi. Come do it. And what are you two doing in my room? Get off this me. Put it get us. What are you two now? It's in Gondawi. Open me. Get off this. And what are you two now? Let's see. Get off this. Yes. Você sabe que você está fazendo isso. É isso. É isso. Você sabe que você está fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Isso. Isso é isso. Eu estou fazendo isso. Isso é nosso husband. Você tem que começar a se acostumar com isso. Nós temos que tudo bem. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Você parece até tudo bem. É isso mesmo. Eu não sei. Não é muito poderoso. Não é muito poderoso mesmo. É isso. É isso. Nossa, nossa, nossa. O que é isso? A woman's heart is a deep ocean of secrets They can guide you If they want, they can see you If they want, they can be strong If they want, they can be strong Sekiratsu and Keziah have succeeded in snatching my husband away from me They've succeeded Eddie Eddie, why did you change? What happened to you? All I have ever wanted was an ideal marriage Pewds on bedrock floor Things are going the opposite way now What happened to the man that I fell in love with? He cannot just take his eyes off 30 local street girls His reason for this lifestyle is what I cannot place my finger on I wish there was something I can do God Please help me Help me Help me What do you say? What? I am here I am here I am here Please Cosa? Você não vai ouvir isso. Eu não vou ouvir isso, eu quero que você se vanne. O que você está dizendo? Eu não vou ouvir isso. Meu amor! Meu amor tem a ver o que diz isso. A qual você vai se vanne? Isso é meu marido. Como você está perdendo? Ele está perdendo? AAAH! Ele está perdendo! Eu disse que eu morrutei na Europa, meu irmão. Eu ainda comprovendo. É eu. Ele está perdendo. Você sabe eu? É가요? Por quê? Pode vir em casa? Eu quero saber a mongema e me empurra muito da bike O meu nome é As tuas aqui Isso é necessário Essa é a minha família Quando eu morro Você sabe que eu não me faz isso Meu Deus Não é meu nome Eu não fui embora Eu não quero fica Eu não quero ficar Eu peguei o sírio Com o amor Ei Cezas o que eu tenho? gente E aí a gente que eles me passaram... Ou eles eles me passaram... Então a gente que eles me passaram por lá... Eles eles me passaram de mim... Ah! E aí eu não quero que eles me passaram... Eles não se levam de mim... Exercícios de mim... Entendeu? Eu não digo normalmente, não é verdade... Eu tenho uma limpa de coisa... Então Deus não me daria para mim... Ah! Ele não sabe como ele... Ah! Eu já estava dizendo como ele... Ah! Eu estou encerramento... Então eu te dou a água... E! E aí... Isso dela! Deus não usou de mim! No não, não, não. Ah, a boy! Ah! Só não se vê você novamente. Super bom. Deixa eu te dar uma hora. Deixa eu te dar um pouco. Se não tiver em casa, não tem mais de mais de mais dinheiro. Não tem mais de mais de mais dinheiro. Você precisa para me dar uma delas um? Ah, sim. A ver não. Está pra fazer isso, você não ganha em casa. Não tem mais dinheiro. Você não vai para o dinheiro? Meu irmão, por aqui, vim lá. Como é que vem? Ok, vamos! Segura! Segura! Ei! Aba! 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 Ok! Ok, 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 ok! O que é isso? O que é isso? Você está откätando o meu nome? Não, cara o состояни angono. Você não quer dizer a minha não, não quer dizer a minha não. Não quer dizer, você não quer dizer a minha não. Vou dizer, páss! Não quer dizer que a minha mulher era. Mata, tu me chamou de seguirás? Wasn'ta minha nome? Eu vou chamar de seguirás para você. Só não sei a minha mulher, mas não, não é o que eu sou? Cá não sou eu. Não sou eu. Comprimento de carros. Não é! Isso nunca foi feito para você. É realmente? Oh, ok? Eu digo que nós estamos tendo em casa, eu não vou falar sobre isso. numa pessoa que ela te vê que você não faz o velho de uma dona se eu tiver qualquer paciente, ela lhe fica com uma paixinha Por que não me dê a velho que ela não tem a velho, mas na dona... Por que não... Porque não tem que fazer igual esse negócio Você fala assim Eu não sei como... Eu sei quem tem, ele tem, ele é e a crêa Ele tem a minha mente Você vê essa casa como esteja não. Adolfiano fala, esta você vai zácar minha mãe, Jor Granny. Eu sou você da razão. Desej, tu não é caro de uma mãe, eu vou zácar. Adolfiano fala, você vai zácar sua mãe. Você vai zácar sua mãe. Vou zácar sua mãe. Eu vou tecer com océ amor agora. É o que você faz com océ amor. Para isso, você vai zácar minha mãe. E depois o Aggarante. Eu vou ter você. Eu vou levar para o seu pai. Eu voubeans minha mãe. Eu vou tecer com océอะไร. Então vire aqui, LENTER-HOLRACÊNCIO! LENTER-HOLRACÊNCIO, NÃO! Praga pra ver ela! Praga pra ver ela, pra ver ela! Praga pra ver ela, né? Ela Não tem nada assim. Mãe morda isso, eu não conto. Aí você vê lá. Bolsas, eu não conheço. Não sei se eu. Não sei se eu. Você fica balado. Eu irei para o meu risco E ai claro que ela fica Não houver pra viver Sua sua forma o display é só o sofá C.H. 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 E aí 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 É Oh Hey! So the da phoom ain't. You slet somebody boy. Ah I swear.. Ipants when you got married, the mom would you just wait. You take the phoom aint and you now got married. You go see people. You see for this hat? I'm gonna give you what? Why the money, while the aphoon, while the hifli. Go blah, that's a prescription. É assim como別amos! Uma coisa você quer ver como o dosagem mas também falam que eles falam de outra pessoa não, não nem no Não, não se falam de outra pessoa Vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai. Vai, 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 vai! Eu não sou eu, eu sou eu Um, se que eu tenho certeza que ela não conhece ela. Não tenha certeza. Segura a sua família é a causa. Para fazer com oceğizão. Isso eu não conheço. É isso aí que você não conhece. Não, se você não conhece você você tem certeza. Você não conhece sua família. Você não conhece o quem de mais. Agora que você conhece você. Não tem pessoas que eu não conheço você. Não possui pessoas como eu. Você não pode me. você vai salvar me não está, vou ver ah está bem mesmo oi, oi, oi oi car eu a caralho eehhh não fica vamos lá só assim, você vai ter interesse e eu não preciso eu quero indecimento e eu acho que, eu não preciso e eu não preciso, eu tenho que ter interesse você vai ter interesse e eu não tenho que ter interesse Eu te aprendi com uma vez para a erói Você não vem de mim? O que você faz isso? Que isso é?! Não consegui fazer parte de mim Just te嚢 a esmercente Você começa a ir fixar Se saber... Você já vai pra receber a vida Você vai entrar esse dentro Você não viajou a papel Você vai ser local A gente não vai entrar aqui A gente não vai parar para o papel Li fãn! Li fãn like that! Li fãn! That gibi bebei love me. Love a thing! Acumuyen? Acumuyenrum a害e me rer. Antes de해�acağız 삶. Antes de해� Caribbean Ob transmission で ¡ hey! の人でaria cónd saw your introducing them! Love this! About This Love. I know the nerf não my man这是 clear hands. But endorse these white lusts according to Colego people. Because any more объ printouts Eu, me perigão, quando eu abrir este gate Jéssie vai virar o cara. Você vai vir a pena virar, virar vaca, virar vaca. Ai você... Filho de Deus, não sabe o que. Lám de Deus não sabe o que. Familiada, mas não sabe disso. Não sabe não. Você não sabe cheio de gente para o seu corpo. Se não sabe que vai serたい cara... Você nunca sabe que vai ser de gente para o seu corpo. Ei, porque não sabe que vai ser assim você... Você não sabe que vai ser... Você sabe que vai ser... Então, você sabe que vai ser assim. Erenis aíguy cura o しqueira '' My oztar ben request ?'' Epis contenia oрипmeve de They have my family We don't get money, we don't get family, get thisого So many are my ideas But I see you sich it out. I don't save for this Rick Eu, me chamo como a senhora pessoal, vamos chamar eu que você quer dizer, eu quero chamar você. Eu vou chamar você, eu vou chamar você, um, dois, um. Obrigado pessoal. Obrigado pessoal. Obrigado pessoal. Obrigado pessoal. Obrigado pessoal. Obrigado pessoal. Abiguel. 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 Blogin. É o almoço ainda? Sim, está. Você está dormindo, então eu decidi deixar você aqui. Ok, por favor. Eu estou com medo, mais rápido. Eu não estou com medo. Ele está dormindo. Abigail! Mãe, eu estou comendo! Vamos! O que aconteceu com a boca de julho? Somos devem ter defor nessa etre? Ele devem ter uma única casa. Mãe devem ter deforado. Mãe devem ter deforado. Mãe! Mãe! Onde está a comida agora? Mamãe! Passe-me a comida. Não há problema. Mamãe, há problema. Não há problema. Você imagina. Onde está a preparado a mamãe? Você pode ir para a kichinha e não usá-la. Não há problema. Onde estão os dois? Se quer ir para o hospitalar para a casa. Ele não se lamenta! Ele não se lamenta! Ele não se lamenta! Esqueça ela! Ele não se lamenta! Ele não se lamenta! Ele não se lamenta! Isso! Vou te abrir! O que é que você谢谢? Ah, não dá para mim! Você vai não se entrando! Você deve ver no depósito! Ou quando? E aí Isso é bom É bom Então você veio para a casa E disseram O que você disse? Você disse que sua família Os inglês não se disseram Não diss nada O que? Mãe, o time rico-coco. Ele nunca disse nada. Então, você vai para a reportar e tomar o nome? A Ana, Dr. Cristiano. Ele disse que ele estava no pecado. 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 Você é o único que estava morto? Eu estava morto e me deu para o meu filho. Eu estava morto e me deu para o meu filho. Que isso você está dizendo? Ele disse que ela inspirou a cantar Schipuri. A gente começou ao próprio engrente. A galera que ele entrou com escola. Ele se eniga conversa à Kontrocia. Ele disse que o senhor morri ao bairro. Mãe... Eu já disse que vamos dibor seu filho. Como você ficou, e me deixou mais de fora? Pense agora no temos-los. Pense agora não te deixou menos 6. Você diz que tu faz um pouco mais não, de menos uns após. Você pode assustar de me? Não sei seозmaster. Como você quer que o barrio? Ele está aqui e assim! 49 de vocês vão ver vocês como eles vão ver. Seu é bebebe eu vou ver vocês não vão ver vocês. Eles me dizem que é um bicho. Não vou ver vocês. É um bicho. Não tem que morrer. Vem aqui! Hoje, esse homem disse que o barrio é um bicho. Como você quer que o barrio? Como você quer que o Gugu crie Sabina, ele vai beber. Mãe, você vê essa casa? Ele tem um barco. Ele tem um barco. Você tem esse tipo de sabi também. Se você quer beber, você quer isso. Ele é melhor para a condição. Não tem um controle. Você tem uma dressa? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Things that have lido, isso é muito legal Existe ele Se vai, não vai, não vai, não vai Se摯 em frente Se está me no West, Seja Se摯 em frente Se não tem um motivo Se não tiver de chance Se não tiver de chance Se não tem um problema Isso é de fato Se aqui não é um É que Cameron encha se mantola sua carne Era uma filha que dificilha as empresas Ela recebe as empresas Para ir com as experts Querendo dizer, as professor da cultura Was? Sim! Doctores prescitions? Isso não é tudo bem! O que é doctores prescitions? É isso. Eu vou ficar com você. Eu não sei doctores prescitions. Eu te vou falar para quem não vai ficar com o papadão. Isso é o que você achar de hoje, é só que você achar de hoje. Eu vou achar de hoje para você ficar aqui. É o meu logo. Você vai ver o testeo. Aplausos Você tem isso com a longa hora. Dê-me só. Eu não sei nem por que meu irmão tem algo que tem a ver com você Eu tenho que ter algo que tem a ver com você. Você sabe o que? É um suíço. Ah, ah. Sim. Ele não sabe se sentir isso. Ele pode ser mais saudável. Eu sei que mamãe vai te dizer. Eu sei que tem que ver meu irmão. Ele vai ser no... Ser no... Como o cara. Ele vai ser no... Vai ser somente mesmo, você vai ser como você. Ela vai ser como você. Eu tenho que ver, ela. Ah! Ah, não sei. Não sei. Eu nunca vi a minha mãe. Você não tem que ver com você. Ah, mas você tem a sua mãe. Agora você tem que ver com você. Filhante. Agora você vai ser com você. Você sabe que sim. Eu'dis que... Eu precisava bateria. Eu vou com vocês. Se você não me derrdeberia. Você não quer dizer que basta alguém seja... Ah! Basta promessa. Basta promessa, né? Você fala que basta não tem. Não tem seu pai. Alla chartinha que tem a uso antes então vamos lá é o o o o o o Que isso é melhor! Ainda aqui, olha lá! O que é isso? 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 Eu quero virar! Não, não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou indo para você! Eu vou virar! Eu vou virar! Eu vou virar! Isso é tudo bom! Não, eu não vou virar! Eu não vou virar! Eu vou virar! Com licença, meu pai, eu vou te pedir! Com licença! E aí? É que você não vai fazer isso com um bastard! Você está no meu... É isso aí, eu vou te pedir! Ei! 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 Tá aqui eu não sei não vai desistir? Ei! Ei, ei!!! Calma! 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 Apa amor? Hata! Não dá pra mim hoje! Eu preciso ir embora! É! Calma! 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 ты ae 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 que vocês estão Não, não. Não, não. Me acompanhe comigo. Sim. 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 Você sabe o que aconteceu? O que ela disse assim, ele disse que ele não era um homem para a raiz. Ele disse que ele era um segundo, ele era um homem para a raiz. Ele era um homem. Ele era um homem para a raiz. Ok. Sim. Ok. Ok. Ok, eu vou parar isso. Você sabe o que é? Ok. Só roubem a naiva. Não não, não. 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 Troque a naiva. Deixe-me. Teixe-me. Teixe-me. Poderá. Estânia. Estânia. Tome. Se 언니 não deriva, eu vou ligar para ela. Que está aqui hoje? Estou aqui hoje? Se você não derrubar a porta, eu vou chamar da polícia. Chama a bol? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não, não.